No suco e na salada o que importa é o sabor Na quinta do Bonanza o verde é a nossa cor Com um gosto natural Tá cheio de ofertas e um precinho especial Melancia, 49 centavos Laranja-pera, 79 centavos Melão espanhol, 89 centavos Tomate ou cebola, 1,59 Uva Itália, 2,99 Quinta-feira verde no Bonanza É tudo de bom É tudo de bom